Deslizei sobre as ondas pensando em você Me liguei nos teus olhos pra não te esquecer Marcas você deixou gravadas na areia Onde você passou, onde você pisou Quero te encontrar antes do sol se esconder Não quero imaginar que a tarde vai passar Quando a noite chegar e no teu corpo me aquecer Sobre os dançóis do mar, me deitar com você Deslizei sobre as ondas pensando em você Me liguei nos teus olhos pra não te esquecer Marcas você deixou gravadas na areia Onde você passou, por onde você andou Quero te encontrar antes do sol se esconder Não quero imaginar que a tarde vai passar Quando a noite chegar e no teu corpo me aquecer Sobre os dançóis do mar, me deitar com você Quero te encontrar Quero te encontrar Antes do sol se esconder Não quero imaginar que a tarde vai passar Quando a noite chegar e no teu corpo me aquecer Sobre os dançóis do mar, me deitar com você Quero te encontrar E aí E aí E aí E aí E aí